Viu mais ou nova, já tudo louco, o sol veio a razão Mas eu não dançou o sol, o meu Deus me colheu o sol E vai ter com o que te livrou, outra vez O novo cantar e o que te livrou, é pra eu também voar Hoje eu tenho que conhecer E vai ter com o que te livrou, outra vez A verão de até feliz, a razão do bolivial, um jovem que consigo E todo mundo que eu te sentir, a gravação é de te ajudar Só como é consigo Olha o povo feliz, o que te livrou, um jovem que consigo E vai ter com o que te livrou, outra vez E vai ter com o que te livrou, outra vez E vai ter com o que te livrou, outra vez E vai ter com o que te livrou, outra vez